Fala galera, beleza? Rascuinária aí, bora para mais um vídeo aqui do canal Cyberpunk 2077 Tamo aí Vamos na missão do Pai Nang Do japonês lá, que eu esqueci o nome Sabe, é porque é muito doido galera, um GTA futurista, né? Na verdade o GTA inspirou muitos jogos aí, a gente já tá com 15 horas e 18 minutos, 15 horas e 18 minutos, pega a visão, então vamos lá para o vídeo do canal aí, para a emissão história, tivemos uma perda muito forte aí, o Jack, o Jack nossa amiga morreu Que legal, o que eu acho legal no Cyberpunk é que retrata a diferença, né? Olha só que doideira, todo mundo tem televisão, uma cidade tão futurista enquanto muitos estão com dinheiro Tem a galera que ainda vive na pobreza Então, vamos embora Estamos aqui nas ruas de Night City à noite Se você reparar nas ruas de Night City, é tudo muito deserto à noite, ó, obviamente, né? Aqui, ó A gente tem que encontrar com o Takemura Calma aí, deixa eu ver aqui como que tá nossas habilidades Pistola, lâmina Cara Eu ainda não sei como Ainda não sei como Aumenta Desbloqueado com 5 pontos Tá travado por enquanto A gente vai ter que avançar mais pra poder... Beleza, a gente tem aqui as missões secundárias Vamos pagar essa dívida com o Victor, não Tô apertado, Victor Ah... O que a gente tem de arma aqui Rapaz... Rapaz, que roupa ridícula que ele spawnou aqui, cara Tem essa Essa Essa, que é a Cyberpunk mesmo, mais anos 80 Essa Vamos com essa aqui Tá Tá, vamos lá Vamos falar com o Takemura Pedir o carro aqui Ah, tá lendo Vai vir até mim, não? Ah O jogo tá rodando legal no PS4, galera Só tá... Tá bom, cara Óbvio Óbvio que é um jogo grande É um jogo pesado Tem umas travadas Quedas de FPS, mas... Chegou mensagem pra você Mas, cara É... Opa, 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 opa Perdi o controle É... Pro pé Opa, tem um assalto pra resolver aqui Vamos resolver esse assalto aqui primeiro? Tentar resolver essa porra aqui, calma aí Acho que é assalto Sobe nessa escada aqui Positivo Um de doze Estamos de metralhadora Essa metralhadora aqui tá com Pegou fogo Você vai ser minha putinha Essa metralhadora aqui se atira com ela Pega fogo Olha que imbecil A merda que ela fez Pega fogo Pega Pega Cara, essa pistola aqui tem o que? Eu nem vi a mira dessa pistola Acho que ela deve De seguido ler através das paredes Ver, na verdade Ler não Tem esses bugs Mas, cara, é só de menos Comparado que o jogo O lixo que o jogo tava Tá muito bom Beleza Legal que eles roubam Escutam rádio Cara, olha o tamanho disso aqui, galera A gente, cara A gente Claro que a gente tem que exigir Jogos melhores e tal Cara, a gente A gente tem Desculpa, a gente tem Ficado PS4 Hoje A gente já jogou PS2, cara A gente não reclamava Porque O gráfico naquela época Era top de linha e tal Óbvio que a gente tem que reclamar Porque a gente tá consumindo Tá comprando Hoje Jogos originais são caros Mas, cara A gente não tinha problema com gráfico Hoje a galera reclama De qualquer coisa aí Então Eu fico parando pra analisar, cara Tudo bem O jogo Lançou com seus problemas Beleza Mas a A PSN Tirou ele Até a CD Projekt É Consertar o jogo E fazer um jogo Que prestasse, né Eles abandonaram o jogo Abandonaram Realmente Só tem até a versão 1.0 Porra Filha da puta Teimoso, hein Deixa eu passar por nada Vai deixar eu passar É Lançou Só até a versão 1.0 1.61 Pra PS4 Pra PS5 É 2.0 Mas, cara Mesmo assim O jogo tá bonito, cara Dá pra jogar Tá jogável Tá jogável Tá jogável Então, tipo assim O pessoal Reclamou com razão Mas Eles Abandonaram Fazer o quê? O jogo já tá um tempo Acho que foi lançado 2019 Vamos falar aqui Com o japonês Aqui Que japonês safado Esperar esse corno Cara Cara Esses implantes São muito foda Cara Bom, bom te ver Vê Aqui parece meio Isolado Sei lá É um bom lugar Para uma reunião Segureta Que merda que aconteceu Tu tá deplorável Você tá vendo Um homem Que teve seus imprantes Seu dinheiro E sua dignidade Roubados É Mas podia ser pior Eu quase passo Despercebido Nas ruas Tá Tá O que falou desse lugar Oda Ele já deve tá chegando E aí Vai me falar alguma coisa dele? É o guarda-costas da Hanako-sama Da Hanako-Arasaka Do cargueiro ancorado na Bahia A filha do Saburo Sim E se ele acreditar em você A próxima reunião é com ela Só espero que ele não siga cegamente O protocolo da Arasaka Que protocolo? Regras tácitas Rolavam aqui em Night City Já não sei no Japão Se alguém ouvir um pio sobre traição Manda um interrogador aprimorado Com dois esquadrons de elite E suporte aéreo Eu entendo o que você quer dizer Mas se o Oda tiver seus motivos Não vai precisar de elite Suporte aéreo Ninguém além de si mesmo Sério Eu já vi o trabalho dele Isso deveria ser reconfortante? Se ajudar a manter a calma Você pode olhar por o céu Se o maluco fizer gracinha eu vou encher de bala A o homem? A o homem? Yeah Posso falar por mim, tá bom? Então fale. Me falaram que você sabe de algo. Eu tava lá. Viu o que rolou. O Yorinobu estrangulou o velho... Silêncio! Não precisa falar mais. Você vai trazer morte à sua porta. Mas é a verdade. A Hanako-sama precisa saber. Minha preocupação é mantê-la segura nessa cidade esquecida pelos deuses. Ela corre perigo? Agora? Não. Mas durante o desfile para honrar o Arasaka-sama? Com certeza. Eu trouxe essa testemunha do assassinato dele. E você se preocupa com um desfile bobo? Seu tolo. Exato. Você não pode ignorar a verdade. Exato. Diferente de você. Não fracassei no meu juramento com o meu dever. Você vai se arrepender disso. A única coisa de que me arrependo é vir te encontrar. Sabia que eu era filha da puta. A sua cabeça está a prêmio. Não cortá-la. Foi mal. Mas será que isso vai demorar, hein? Não cortá-la e levá-la direto para Iorinobu-sama. É um favor que te faço. O que você faria agora, se estivesse no meu lugar? Não faço favores. Levaria a sua cabeça para Iorinobu-sama. Não é como se a gente estivesse pedindo demais. É só uma reunião rápida. A Hanako que deveria decidir se a gente está falando a verdade. Não você. Você vai ajudar? Eu não vou. Mas deixarei você sair desse lugar. Dessa cidade. Convida. Se eu te encontrar de novo, não serei tão flexível. Tome muito cuidado, meu amigo. Estamos tão longe de casa. Filha da puta. Porra, que alívio. Um Arasaka a menos é uma coisa maravilhosa. Isso não ia dar certo. Mesmo assim, não saímos com um fracasso com o Pureto. Oi? Por que falou isso? Olha o Johnny. Pelo que Oda disse, eles vão voltar para Tóquio depois do desfile. Não entendeu? O desfile pode ser a nossa chance. Se, de alguma forma, chegarmos a Hanako-sama, Precisamos fazer um reconhecimento antes. Positivo. Precisamos de um mapa, preciso de Japantão. É sua vez de ir atrás de algum amigo. Conhece algum canal que pode ajudar? Tem um canal. A Wakaku Okada. Ela tem um esquema de patinco na Dig Dig. Correto. Temos que visitar essa mulher. Vamos lá. Você vem comigo? Positivo. Bora. Não é mais que eu conheço a coroa. Meia-noite. No relógio lá em cima, galera. Canto Superior Direito. Desce para meia-noite. Que nome é esse? Só mais um nome de Night City. Cuidado. Você cansou de mim demais. Você está bem, Guru? Aham. Por quê? A gente já teve interesses em comum. Já esqueceu? Claro que não. Bom, porque conseguir uma pista em Night City é mais fácil do que pegar aqui. E eu preciso de tu vivo. Eu estou bem? Dá para ver, né? Já. Espera lá. Tu sabe o que está rolando na Arasaka? Só sei o que eu assisto na televisão. O Yorinobu e os fantoches deles sorrirem para as câmeras fingindo que está tudo bem. Mas quanto maior o sorriso, maior as mentiras. Verdade. Quanto maior o sorriso, maior as mentiras. Quanto maior o sorriso, maior as mentiras. Chegamos. 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 O que eu faço? Sim, amanhã. Você vai dar sua certeza. Sim. Claro. Como eu sinto falta do barulho. Broke, meu bem. Isso só pode ser algum engano. Não sei quem mexeu com tua equipe, mas os caras? Não, nunca. Meus guris sabem o lugar deles. Foi mal, mas tenho que ir. Tenho convidados. Vamos lá. É tão bom ver você. E seu amigo encantador, é? A gente só está trabalhando junto. É um cavaleiro. É um cavaleiro. É um cavaleiro. da Arasaka. E você vê, traz ele pra minha casa. Que boa ideia. Não tem motivo pra eu não chamar as autoridades agora mesmo. Cuidado. Cuidado? O fugitivo japonês mais procurado do mundo está escondido em Night City e tu não tem nada a ver? Tá bom. A gente sabe o que eles acham. Vão te associar a nós antes mesmo de você apagar esse cigarro. Então me conta e lembra que estou com o telefone a mão. Preciso de informação do desfile que está programado em Japan Town. Então é a Arasaka. De novo. De novo. Eu só não entendo... Por que eu... O senhor Deshawn não atendeu o telefone? O couro? Por que o gordo escroto do Dex não está disponível agora mesmo? Ele faleceu. Esquardejado e largado em um lixão por um capanga da Arasaka. Uma pena, né? Ótimo. Isso foi uma ameaça? Nada de ameaça. Tu perguntou por que eu não falei com o Dex e eu respondi. Só verdades. Ótimo. Porque senão você teria que se juntar a ele. Ele mereceu. Nossas intenções são boas. Precisamos de informações. Questão de vida ou morte. Dá tudo nos cacos. Quanto vai custar? Meus poços estão vazios. Claramente. Fica de presente. De graça. Ué. O que vem de graça geralmente acaba caro. Vai levar ou não? Bora. Japão. Vou fechar o distrito todo para o desfile. Plataformas de dash é a maior atração. Vão voar por aqui, bem acima do nível da rua. Pelo percurso do desfile, varandas, passarelas e pontos de vantagens com boas vistas. A Hanako Arasaka, convidada de honra, vai fazer um discurso no maior alegórico. Vai ser exatamente aqui. Não faço ideia da segurança, mas devido aos recentes eventos, vai ser grande. No último desfile, tinha gente da Arasaka à paisana na multidão. Sem falar nos franco-atiradores e drones aos montes. E se isso não basta só para esse dia, vai ter um trilha-rede, pelo menos. Usam a CCTV da cidade para observar tudo. O ponto de acesso é bem aqui. Um centro de controle automatizado antigo. Entendido? No fim, os alegóricos vão voar de Japantown e vão entupir tudo de lixo até o tado. E ninguém vai catar depois. Isso é tudo que eu tenho. Deve bastar. Então vai, segue seu rumo. Não está curiosa para saber o que a gente está querendo com tudo isso? Não. Às vezes, ignorância é uma benção. Nesse caso, eu vou logo descobrir, né? Até porque vai passar a notícia do ator. Agradecemos mesmo, Okada-san. É o Akako. Okada-san. Uma mulher madura e agradável. Hum. Essa informação pode ser o que precisávamos. Mas tentarei investigar melhor. Ficarei aqui por um tempo e ligarei para alguns conhecidos. Positivo. Assim que descobrir algo novo, avisarei a você. Toma cuidado, Goro. Você também. Até a próxima. Valeu, meu comado. Não, eu não quero encontrar com a Panam agora não. Porque é outra missão. Tá, vamos ver o que tem aqui. Porta. Trabalho secundário. Vou fazer esse trabalho aqui rapidinho. Olha que merda, hein? Tem um trabalho aqui disponível, aqui, ó. Escuta só esse doido. O que é que tu acha da pegada? Parece de boa, eu acho. Pelo menos o meu ouvido não tá sangrando. Sabe por quê? Técnica de segunda classe. Mas o sentimento? Isso é que conta. O cara tá sofrendo, mal aguenta o tranco. Olha lá, dá pra ver. Podia ter mais presença de palco, a digitação tá toda errada. Perde o tempo da música toda hora, mas... Até que serve. Olha o cara morto criticando. Não lembro de fazer elogio, hein? Foi assim que tu começou? Artista de rua, cheio de sonhos? Até parece. Não tinha tempo pra brincadeira, não. Eu tava muito ocupado fazendo revolução. Seu fodão pode valer a pena. Pô, se tu quer agitar o mundo, ele tem que te sentir primeiro. E tu paga por isso. Se as tuas letras falam merda dos corpos das gravadoras, quem vai fechar contigo? Se desistir dos seus ideais, não tem Adinho que cobre de volta. Tá bom, neném. Pelo menos tu fez uns shows. Eu vi essas memórias tuas. É isso aí. A gente tocava onde dava. Barques, fábricas antigas, clubes subterrâneos. Top. Desde o início eu tinha plateia. Algumas gravavam nossa parada e nem sabiam quem a gente era. Então dá pra eu arranjar uns troços da Samurai. É isso mesmo que tu tá falando. Vou atrás dessas gravações. Vou ficar igual uma tiete gritando toda vez que tu abrir a boca. Bota fé? Ah, vai. Quero só ouvir. Enfim, acha que aquelas gravações ainda existem? Depois de tanto tempo? A Rambo Cadenza é pertinho daqui. A gente se matava de tocar lá. Lugar massa. Lá tá cheio de gente com cabeça firme. Talvez saiba onde é alguma coisa. Vamos ali. É, Johnny, acho que transformaram teu lugar massa num restaurante. É, e o capitalismo vence mais uma vez. Ponto pro outro time. É por isso que não se traz guerreiros caídos de volta. Cedo ou tarde, eles vão ver tudo pelo que lutaram se tornar um poço de merda. Pergunta só a boate que o Johnny dançava e cantava. Fala aí. Tu tá ligado na Rambo Cadenza? Ah, não. Mais um. Tu não é muito novo pra gostar disso? Como é que é? Eu juro. Todo dia aparece um velho chateado usando couro aqui, perguntando pra onde foi a boate. E eu tenho que ficar repetindo que os corpos compraram ela há uns 20 anos. Eu tinha que colocar logo uma placa. Tá ligado em alguma gravação da época da Rambo Cadenza? Tipo, sei lá, coisas da Samurai? 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 Ah, aquele diabão vermelho com fundo preto? É, tô ligado, sim. Tem um Tchum que aparece às vezes usando essa camisa, pagando de trouxa com um bando de maluco aí. E por acaso tu sabe onde eu encontro ele? É só voltar pros anos 20. Bom, sei lá, o cara tá sempre por ali, naquele mercado. Positivo. Quer dizer que ele faz compras lá? Ué, tu pode ir lá se tiver afim. Ou eu, quem quiser. Ele vende umas fitas jurásticas de umas bandas índia antigas pra caralho. Ninguém sequer nunca ouviu uma delas. Já é, valeu. E aí? E aí, esse maluco, olha. É... Ouvi dizer que tu tem música decente aqui. Que decente quer dizer? Tem o Cartesian Dualist? Coisa do Eurodive? Taité de Overlord? E da Samurai? Chuchu, nem precisa perguntar. Never fade away. Dancing with the eyes. My eyes. My eyes. Pode escolher. O Silverhead era foda. Um puta messias do rock. Eu daria de graça os discos deles. Mas daí eu passaria foda. Sim. Quero um treco bom de verdade. Umas gravações do primeiro show da Samurai. Foda-se. Tu não faz ideia do que tá pedindo. Não faz mesmo. Já que tu é tão de boas assim. Eu não sei como tu descobriu as gravações. Mas esquece. Não dou elas pra qualquer ignorante que aparece. Será que um ignorante qualquer saberia o que falam pros novatos da Arasaka? Falam que quando um estagiário não cumpre o prazo, o fantasma de um homem bifurcado vai atrás dele. O que ninguém lembra é que o fantasma é o Johnny. Eita! Tô impressionado. Fazer alguém da Arasaka te contar isso? Tá falando sério? Tu é mesmo fã do Silver Hand? Ele tá comigo a cada passo, a cada movimento. Tipo a minha consciência. Meu companheiro infernal eterno. Ha! Falou bonito, rapaz. Mesmo me olhando meio estranho. Tu é de boa. Ha! Enfim. Tem que educar os pimpunhos, né? Vamos ver o que o tio tem de especial. Vambora. Vai, pode olhar. Aproveitar e comprar umas blusas aqui. Muito obrigado. Ó, fica. Espalha a boa palavra do Silver Hand. Torte aos cortes. Agora que eu fui ver, custou caro pra cacete. Nem mole. Dizem que o tempo é o melhor, professor. Achava que era verdade. Olha pra aquele cara. Sessentão e ainda vivendo em 2020. O cara é Mottietti. Não tá feliz por conhecê-lo? Eu explodi a torre Arasaka em pedacinhos e ela ainda tá lá. A mesma merda. Não quero pessoas presas em rotinas, presas no passado. Eu quero que elas mudem. Elas e o mundo. Já tem 60 anos. Alguma coisa deve ter mudado. Sabe o que mudou? A porra da fachada. Entrada de interface nova. Xarope de ração frutado em vários sabores. O novo rosto da Arasaka. A mesma merda com embalagem diferente. Alguma coisa tá mudando. Talvez ainda não dê pra ver, mas... Mesmo assim tá. É, agora quase ninguém lembra quando alguém não era só um saco cheio de implante de segunda mão. Tá, mas aí como que eu exploro a... Como que eu exploro a... Serviço é quando a... Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Quem se inscreveu, se inscreve aí. Deixa seu like. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu. Valeu.